E aí pessoal, certinho com vocês, bem-vindos é o Emanuel, o que eu falo com vocês é o Matheus No vídeo de hoje eu tenho duas notícias para vocês, a primeira é sobre A Microsoft alega que a Sony bloqueou o Game Pass no Playstation E a segunda notícia é sobre o Spider-Man Miles Morales chega para PC Então para saber tudo sobre essas duas notícias, fique no vídeo até o final Aproveitando já deixa aquele like, também se inscreva no canal e bora pelas notícias Bom pessoal, estamos de volta com nossas brigas de Microsoft e Xbox Novamente temos uma outra confusão Parece que por alguns documentos e todo o tribunal que está rolando por trás aí A Sony comentou que com a compra da Activision, a Microsoft ficaria muito grande, ficaria muito poderosa Para tudo mais lá, está sempre rolando aí com essa história Eu acho que as pessoas já estão perdendo pouca paciência com isso, acho que já devia rolar Cara, comprou, comprou, não tem muito o que fazer Eu acho que só tem, eles têm que ver se eles vão realmente pegar todo o mercado ou não Mas eu acredito que não, a Microsoft vai ganhar um bom mercado com isso Mas não é tão grande assim como não vai quebrar a Sony nem a Nintendo Porque elas têm seus próprios públicos, vamos dizer assim Mas a Sony está brigando com tudo o que dá A Microsoft, querendo ou não, ela deu um provocar também na Sony Aconteceu o que? Quando o Xbox Game Pass foi lançado Eles ofereceram, não sei se de propósito ou para provocar também Para a Sony colocarem nos seus videogames essa assinatura também Então eles falaram assim, ó Que nem a EA faz hoje Hoje você pode ter a Play tanto no Xbox quanto no Playstation Então é uma assinatura que você pode ter em ambos Mas a Xbox ofereceu para a Sony, ó Coloquem aí o Xbox Game Pass dentro do Playstation Só que vocês não têm uma assinatura que dá vários jogos gratuitos para vocês Pagando agora tem, né? Mas antes não tinha Então tá aí, vocês podem colocar o Xbox E parece que a Sony falou que não Não ia ter jogo lá, não ia ter assinatura nenhuma E isso tá em documentos Então agora está sendo lançado Que nem foi falado Que com todo esse julgamento Muitos segredos e muitas coisas em documentos Estavam em documentos privados Estão saindo agora na mídia E isso é uma das coisas que saiu Então realmente parece que a Xbox Microsoft tentou pedir para a Sony Colocar o Xbox Game Pass E a Sony se negou E com isso, se você vai estar dando Num dos tribunais Um julgamento está rolando que é isso aí Que a Xbox deu a oportunidade da Sony Estar com o Game Pass E ter o Game Pass E a Sony disse não Então a Sony não quer o Game Pass Não é por causa da Activision É por não querer o Game Pass É isso que estão comentando e tudo mais Mas é um negócio interessante Se tu for pensar Que realmente se ofereceram o Game Pass Dentro da Sony Claro, a Sony nunca ia aceitar Porque, cara, quanto dinheiro Tu tá dando pra Microsoft com isso Então realmente foi um negócio Bem engraçado que rolou E ainda a Microsoft comenta Que realmente foi falado Que mesmo com a compra da Activision Ainda ficaria em terceiro lugar Hoje estaria em primeiro lugar a Sony Segunda a Nintendo E terceira a Microsoft Esse é comentário Feito pela própria Microsoft Não sou eu que tô vindo aqui falar isso Então os fanboys aí Várias marcas, por favor, segurem Mas foi a Microsoft que comentou isso Cara, não vejo Hoje realmente o mercado tá assim Hoje o Nintendo tá muito forte Vendeu muito console O Xbox não vendeu tanto Com o Play 5 O Play 5 vendeu quase o dobro já Então são números que realmente Não tá ali pra mostrar Pra uma pessoa que sabe disso E com certeza que vai dar Uma virada no jogo Assim que entrar a Activision Não sei se chega realmente Passar essas duas marcas Mas vai empatar Com certeza vai empatar Tanto com a Nintendo Quanto com o Playstation Vai ficar bem mais nivelado o game Vamos dizer assim Mas vamos ver aí Cada caso que rola Mais notícia sai Trago aqui pra vocês Saem todas as fofocas Que tá rolando Os julgamentos aí Entre Microsoft E Sony e Activision Bom pessoal Segunda a gente Que eu trago hoje pra vocês Sobre o Spider-Man Maio Moraes Então a própria Sony Vem de um tempo pra cá Lançando jogos no PC Pra várias pessoas Que são jogos exclusivos Agora estão vindo pro PC Depois de um, dois anos Que é lançado Eles trazem pro PC E Maio Moraes não é diferente Esse game aqui pessoal É um jogo muito legal Joguei É muito divertido Cara você que não tem O Playstation Vai e jogue Que você vai estar se divertindo Bastante E ele vai ser lançado Dia 18 de novembro Acredito que vai ser Na Steam pessoal Não foi comentado ainda Aonde Mas vai ser na Steam Tem quase certeza Todos os jogos Normalmente Na Playstation É na Steam Que lançam E vai ser lançado Pra Steam Spider-Man Maio Morales E pra estar jogando Quais são os requisitos Então pessoal O mínimo Você precisa ter Uma GTX 950 E um i3 De quarta geração Com 8 GB de memória RAM E 700 GB de armazenamento Já o recomendado Pede uma GTX 60 E 16 de RAM E um i5 de quarta geração Já pra jogar No Barrier High Que seria Os mais tops Seria uma RTX 3070 A gente vai dar um pulo De uma 1060 Pra uma 3070 Um i5 de 11ª geração E 16 de memória E os menos 75 de armazenamento E agora Se você quer jogar Com Ray Tracing Pessoal Daí tem que ter Uma 3080 E um i7 de 12ª Tendo os 32 de memórias Aumenta a memória Aumenta a processadora Aumenta a placa-mãe Já tem que ter Uma PC da NASA Pra estar jogando Mas pra jogar No recomendado Não é muita coisa Só tem que ter Uma placa de vídeo Atualizada Uma 1650 Já vai estar rodando bem Tendo 16 de memória Hoje em dia Quais são os PCs Têm 16 de memória E tendo Um processador Eu acho que Acredito que I7 de 4ª geração Tá meio desvazado Tá meio antigo Então acredito que A maioria já tem Um processador Um pouquinho melhor Então acredito Vai estar jogando No recomendado Todo mundo jogando Claro se você quer subir Vai ter que subir O PC também junto Mas vem aí Em novembro Então o Maio Morales Cara Quem não jogou Joga aproveita E quem cara Quem tem o Playstation E não jogou ainda Vai e joga logo Porque é um jogo Que vale muito a pena Estar jogando Bom pessoal Até o vídeo por hoje Espero que vocês tenham gostado Comente o que vocês acharam Da briga Da Xbox Até tentar lançar O Game Pass Na Sony No console da Sony Comente aí O que vocês acharam Sobre isso E também Se vocês estão esperando O Maio Morales Para o PC Sim ou não Comentem E muito E até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau